Crença limitante, ela interfere diretamente quando surge uma oportunidade para você. É o que você acabou de falar, Cleiton, oportunidade pode surgir e eu não perceber? Sim, um dos motivos, crença. Porque você não acredita que aquilo pode acontecer com você, você não se acha capaz. Mas tudo isso te leva para esse caminho de distração e você não perceber que aquilo é uma oportunidade. Cleiton, existe alguma diferença nessa situação de medo e responsabilidade? Tipo, eu não vou fazer isso agora porque eu entendi que não é o momento. Ou é o medo... Aí é a história que você conta para você. Então não tem como eu te falar se isso é medo ou responsabilidade, porque você sabe. Então você está contando uma história que não é o momento porque eu não estou preparado. Não, não é o momento porque eu estou com medo. Existe momento certo para as coisas? Eu acho que existe quando a gente fala da bênção que Deus tem para você. Então a gente fala assim, o tempo de Deus não chegou. Concordo que Deus só te entrega quando você está preparado. Porque se Ele te entrega antes, você se perde. Então uma bênção pode virar maldição. Não, sim. Agora, a questão sua é exatamente o quanto você busca. Cleiton, eu posso ser promovido e não estar preparado para aquela promoção? Pode. Mas isso não quer dizer que vai dar errado. Você pode ter sido promovido sem estar 100% pronto, mas você estava 60%. E esse 60% é o que vai agora te ajudar para você continuar desenvolvendo, buscando e se preparar. Então sim, algumas oportunidades podem surgir, você não está preparado. E no decorrer, você vai se preparando. Até porque, repare, você nunca está preparado 100%. Você sempre acha que, não, peraí, dá para melhorar um pouquinho mais. Se alguém chegar para você e falar, estou com uma oportunidade dessa para você. Eu acho que você tem condições de tocar. Você sempre vai falar assim, cara, eu acho que eu preciso amadurecer um pouco mais nessa área. Só que quando você começa, você percebe, caramba, eu consegui. Então, você achar que você está pronto, sempre tem alguma coisa. E existe o contrário. Olha que interessante. Você não está pronto e você acha que você está pronto. Que é o pior que tem. Eu falo porque isso acontece comigo direto. Tem situações que eu fico pensando assim, não, mas se Deus permitir que isso aqui aconteça, vou fazer assim. Aí passam-se os anos e eu falo, caramba, mas lá atrás eu já queria estar fazendo isso. E eu não tinha preparo na época, por isso que Deus não permitiu. Então existem pessoas que elas já estão prontas e elas não acreditam. Existem pessoas que não estão prontas, assim como eu, e acham que já está pronto. Mas você não acha que isso faz parte, assim, do nosso processo? Porque, por exemplo, quando eu era mais novo, eu não tinha tanto acesso, assim, eu não tinha tanto conhecimento quanto eu tenho hoje. Acontece que eu aceitava qualquer oportunidade. E mesmo eu não sabendo o quanto a responsabilidade era grande daquilo. Então, mas isso acontece... Isso acabou me ajudando. Não, isso aí que você falou acontece quando você está perdido. Quando você está perdido, qualquer lugar serve. Entendeu? Hoje você já não está perdido. Hoje você já tem mais clareza de quem você é. Você tem mais clareza de quem você quer se tornar. O caminho que você quer seguir. Então não é que as oportunidades deixaram de existir, elas continuam todos os dias. Mas por você saber quem você é e para onde você está indo, isso já filtra, então muita coisa nem chega para você. As pessoas nem te oferecem e falam, ó, deixaria, jamais aceitaria isso aqui. Quando você está perdido, sim, todo dia aparece uma oportunidade. E aí muita gente, toda oportunidade, ela agarra. Nunca termina nada que começou justamente por isso. Porque tudo para ela é uma oportunidade. Ela acha que a oportunidade de hoje é melhor que a de ontem, mas ela nem colocou em prática a de ontem. Por isso que ela não avança. Você acha que não ter medo de nenhuma oportunidade é algo, tipo, inconsequência? Como assim? Por exemplo, eu não tenho medo de assumir nenhuma oportunidade. No sentido de, eu sei a responsabilidade que tem, mas eu não tenho medo da responsabilidade. Você pode trazer como inconsequência, mas é a pessoa que está perdida. Uma pessoa que fala assim, não, eu aceito qualquer oportunidade. Está perdida. Porque quando você sabe para onde você está indo, você não aceita qualquer oportunidade. Será que isso é caminhar por uma necessidade? É, tem aquela frase lá do filme, lá, que eu acho que é o gato que pergunta, para onde você vai? Qualquer lugar. Qualquer lugar serve. É isso, a pessoa perdida. Alice. Por quê? Porque surgiu a oportunidade, ela entrou. Surgiu outra, ela desviou. E agora, entrou de novo, porque ela não sabe para onde ela está indo. Quando você sabe, você não faz isso. Claro que o trabalho, ele é prioridade, uma das prioridades que nós temos sim. Mas dentro dessas prioridades, ele vai ocupar um tempo do seu dia. O que ele não pode é ocupar 14, 15, 16 horas do seu dia, 18 horas do seu dia. O fato de você não estar na empresa, você continua trabalhando. Então, isso aqui que eu preciso trazer o entendimento para você. E outra, por que você continua trabalhando? Por que você continua tendo que resolver algumas questões? Você não conseguiu resolver durante o dia? Você já acostumou as pessoas a ficarem te chamando a todo momento? Você não se organiza na sua agenda? Qual é o motivo? Para você, após o seu expediente, após você sair do trabalho, você ainda tem que continuar trabalhando. Se você tem clareza do porquê você faz isso, ok. Eu hoje, dentro da minha rotina, eu tive que estabelecer alguns limites justamente por isso. Então, exemplo. Eu tenho aqui um escritório em casa, mas só que eu gosto de trabalhar fora, no escritório fora. Quando eu estou aqui, que olha só esse escritório, eu utilizo para gravar. Mas eu dificilmente trabalho daqui. Eu vou para o escritório e fico de lá. Por quê? Porque senão eu vou misturar. E outra coisa, só para facilitar, esse ambiente aqui que eu reservei é para gravação. Então, a minha sala, a cozinha, a sala de estar, o meu quarto, não é para trabalho. Cleito, mas às vezes você trabalha de casa. Sim, mas o que eu faço em casa é outra coisa no sentido, não é o trabalho do dia a dia. Então, exemplo. Eu preciso ter uma ideia. Eu estou aprimorando algo. Aí sim, uma vez ou outra, eu posso fazer de casa. Porque a mente tem que estar boa para aquilo. Você está criando algo. Então, isso tem que estar claro para você. Mas por quê? Porque a minha rotina, ela é dessa maneira. Mas pessoas que, exemplo, eu não tenho horário para entrar. Então, se eu, exemplo, se eu estender um pouco mais um dia, no outro dia eu posso entrar mais tarde. Por quê? Eu faço ali a minha rotina. Eu faço a minha agenda. Claro que eu tenho os meus compromissos com a minha agenda. Mas eu estou falando aqui para pessoas que ela tem que, todos os dias, estar tal hora e sair tal hora. Essa pessoa, ela consegue ali definir, estabelecer alguns limites. Por que ela continua levando o trabalho para casa? O seu filho, o seu marido, a sua esposa são afetados por isso. Pela sua escravidão, você acaba interferindo na sua família. Então, isso aqui eu preciso te trazer um entendimento. Eu não estou falando que você chegou em casa, pronto, não penso mais nada, vou ser radical. Não, não é isso. Porque eu sei que, hoje em dia, com a ferramenta do WhatsApp mesmo, por exemplo, alguém pode te chamar. O que não pode é tomar o seu tempo, você parar de fazer algo porque você precisa resolver aquilo. É mais ou menos isso. Uma coisa é uma emergência, uma coisa que surgiu de última hora. Outra coisa é virar uma rotina. São duas coisas diferentes. Então, você tem que separar. Porque se você não separar, você vai falar assim, ah, Cleito, mas vira e mexe, alguém me chama. Ok, é de vez em quando. Você não é um escravo, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando pessoas que praticamente todos os dias chegam em casa e continuam resolvendo coisas do trabalho. Você é escravo do seu trabalho e nunca percebeu. Quer outra característica? Vamos lá. Quando pensa em realizar uma atividade que não está ligada ao trabalho, ela dá um jeito de trazer o trabalho para aquela atividade. Então, mais ou menos assim, vamos sair no final de semana? Vamos, vamos sair com a família? Vamos. Aí ela chama os colegas do trabalho. Adivinha quando chegar lá o que você vai fazer? Você vai falar do trabalho. Então, todas as atividades que ela faz fora do trabalho, ela sempre dá um jeito de incluir alguém no trabalho. E ali ela é uma extensão. Você é escravo do seu trabalho. Porque você não vive as outras áreas da sua vida. Quer outra característica? Vamos lá. Começa a envolver a família no trabalho. Então, o prazer dela é que assim, meu filho também está trabalhando lá na empresa. Minha esposa começou a trabalhar junto comigo. Meu marido começou a trabalhar na empresa. Então, a escravidão é tanto que agora ela começa a trazer a família, sem perceber, para fazer parte desse contexto. E aí, daqui a pouco, todos são escravos. Tanto que, mas trabalhar em família é bom. Claro que é. Mas existe um equilíbrio. Exemplo, quando você está em família, para você que trabalha com a sua esposa ou com o seu marido, quando você chega em casa, vocês continuam falando de trabalho? Porque se você continua, você é escravo. Aqui em casa mesmo, vira e mexe, a gente se pega falando de trabalho e fala, você não. Depois a gente vê isso. Porque eu já defini, eu não quero ficar trazendo trabalho para casa. Eu já fiz muito isso. Por muitos anos eu fui escravo do meu trabalho. Eu me dediquei muito ao meu trabalho. Não é que hoje eu não me dedico, mas hoje eu trago um equilíbrio. Existe uma diferença entre você trabalhar muito e você trabalhar certo. Você precisa entender essa diferença. Trabalhar certo é você fazer o que precisa, gastar energia com o que precisa e ter equilíbrio na sua vida. Agora, trabalhar muito é você ficar trabalhando, trabalhando e chegar em casa com o sentimento de que não fez tudo, sobrecarregado e ainda continua trabalhando em casa. Então isso aqui você precisa entender. O recomeço perfeito é aquele que você faz diante de uma direção que Deus te dá. É o recomeço com obediência. É o recomeço... Sabe aquela oração? Senhor, que seja feita a tua vontade na minha vida? Esse é o recomeço perfeito. É quando você se permite realmente viver aquilo que Deus tem para você. Porque foi assim que mudou a minha vida. Quando eu me permiti viver o que Deus tinha para mim. Então ali eu descubro o meu propósito. Ali eu me converto. Conheço realmente Jesus. Que até então eu só ouvia falar, não sabia quem ele era. Ali Deus me conecta com as pessoas certas, os mentores que eu precisava para a fase que eu estava. Começa a me levar em mesas diferentes. Porque a partir do momento que eu entendi que eu precisava viver aquilo que Deus tinha para mim, eu começo a obedecer a direção que ele me dá, o meu recomeço se torna perfeito. Cleito, sei isso, você não recomeçaria? Eu recomeçaria, mas não da maneira perfeita. Da maneira em obediência. Eu poderia tratar minhas questões emocionais, mas se eu não estivesse atento ao que Deus estava me direcionando, esse recomeço não teria os resultados que ele teve. Então, o recomeço perfeito é aquele debaixo de uma direção. É aquele debaixo de obediência. Tomar uma decisão, exemplo, a decisão de sair da empresa para me dedicar ao instituto e à casa, na época, não foi difícil. O meu maior desafio é todos os dias permanecer nessa obediência. Todos os dias entender o que é para ser feito. Então, o recomeço perfeito é aquele momento em que você se permite viver o que Deus tem para você. É o que você se permite estar sensível à voz dele e fazer coisas. Duas coisas acontecem no recomeço perfeito. Isso aqui é importante. Deus vai te pedir coisas que você não quer fazer e Deus vai pedir coisas para você que não faz sentido. Fique tranquilo, porque é sinal que você está no caminho do recomeço perfeito. Por que não faz sentido? Porque a glória é dele. Ele não divide a glória. Por que você não quer fazer? Porque tem uma ligação com o seu propósito. Você acha que eu queria falar em público? Você acha que eu queria dar treinamento? Você acha que eu queria estar ministrando? Não, por causa da minha introversão. uma questão emocional impactava direto no meu propósito. Então, quando ele começa a me pedir para fazer isso, eu não queria, mas eu entendi que eu tinha que fazer. Então, eu tinha que vencer os meus complexos, eu tinha que vencer a auto-sabotagem, tinha que vencer a procrastinação, tive que vencer o medo para poder cumprir o meu propósito. Debaixo de uma direção, debaixo de obediência. Cleiton, no momento que você decide começar a escrever o livro, como você já comentou, teve algum momento ou algum capítulo, alguma coisa que foi difícil para você? Esse capítulo foi o mais complicado, porque eu lembrei disso, eu tive que recomeçar muitas vezes nessa área? Não, porque eu deixei fluir. Então, é assim, a Luciana sabe, eu sentava lá no sofá, começava a escrever, escrevi, 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 não parava, pronto, acabei. Mesma coisa nas viagens, entendeu? Então, não foi muito diferente, exemplo, de quando eu estou aqui no MentorCast, quando eu estou dando treinamento, começa a fluir, entendeu? Teve um momento que você se emocionou, sim, no sétimo capítulo, em alguns momentos eu me emocionei, por quê? Porque você começa a lembrar, entendeu? E onde eu me emociono? Isso aqui é interessante, toda vez que eu lembrava de um detalhe, onde eu vi o agir de Deus, a maneira como ele fez, entendeu? Então, isso me emocionava. Mas é interessante, é importante você relembrar algumas coisas que você passou na vida, até para você poder ensinar, para você poder compartilhar, para você poder ajudar outras pessoas. Então, muita gente olha e por não conhecer o Clayton do passado, talvez não entenda o impacto desse meu recomeço. Então, as pessoas olham, mas o que eu compartilho aqui, que a gente fala no MentorCast, no Conectando com Inteligência, são coisas que eu vivi. Então, eu sei porquê, era assim que eu pensava, era assim que eu agia, era assim que eu me comportava, era assim que eu dava trabalho, e na minha cabeça, eu estava fazendo tudo certinho, eu não enxergava que eu estava errando, entendeu? Então, esse recomeço, ele mudou a minha história, não só a minha, da minha família, porque a gente se permitiu viver, e aqui eu conto a história, até mesmo de comunicação com Deus, na parte, porque assim, Deus começou a me falar uma coisa, e eu imaginei que seria um cenário, e o que Deus tinha era completamente diferente, muito maior do que eu pensava. Então, você vê que até a comunicação com Deus, não é diferente da nossa comunicação, não é o que você fala, é o que o outro entende, então não é o que Deus fala, é o que você entende. E você sempre tem a tendência a entender, trazendo para o seu lado emocional, trazendo para aquilo que você quer. O que Deus estava me falando, era muito maior do que eu imaginava. E é mais ou menos assim, eu estava feliz com o que eu já estava pensando, mas se eu soubesse o que ele realmente estava falando, talvez eu teria até medo. Talvez eu, na época, pelos complexos que eu carregava, eu falasse, não, isso aí não tem como. Agora, uma coisa que eu aprendi, que na vida, Deus permite que você realize os seus sonhos, e quando você realiza que você está todo feliz, repara que ele te chama e fala assim, vem cá, que agora você vai viver os meus sonhos, aquilo que eu tenho para você. Você está feliz com o que você ganhou? Você está feliz com o que você conquistou? Você não tem noção do que eu vou fazer. Você não tem noção do que eu preparei para você. Você não tem noção dos sonhos que eu tenho para você. Você não tem noção do que está reservado para você. Pode reparar. Eu falo porque o que eu vivo hoje, profissionalmente falando, me realizei na última empresa, mas o que eu vivo hoje, eu nunca imaginei. É realmente Deus quem me proporciona isso. Hoje eu vivo literalmente aquilo que ele preparou para mim. Aquilo que eu sonhei, eu já realizei. Mas eu nunca imaginei que eu viveria o que eu vivo hoje. Por quê? Porque eu me permiti viver aquilo que Deus tem na minha vida. Então, eu sempre vou viver por mim. Você não tem noção do que você Obrigado.